Muito boa tarde pra você, quarta-feira chegou e com ótimas notícias pro torcedor joseense. Depois de nove anos de espera, o São José tá na final de novo do Paulista de Basquete. Coisa linda, uma campanha emocionante e de superação, hein? Pra quem saiu lá daquela zona de reclassificação, suou pra chegar na semi, agora tá na final, mas é que é boa tarde. Boa tarde, Larissa, não era considerado favorito, porque veio na parte de cima da tabela ali, tinha aquele cinco na frente. Foi lá, ganhou, depois ganhou de novo e ontem ganhou mais uma vez, classificadíssimos. Coisa linda, quarta-feira hoje, muito feliz, principalmente pros torcedores que conseguiram ontem acompanhar de pertinho. Porque foi na noite passada que os joseenses então carimbaram a vaga pra decisão, após vencerem o São Paulo no segundo jogo da semi. Com uma vitória por 64 a 58, o time de Regis Marrelli, Carbonar e companhia voltam a uma decisão de estadual depois de nove longos anos, quando venceram o Mogi fora de casa. Os destaques do duelo passado foram Ruivo, com 19 pontos e 4 assistências, além de Buiu, que anotou 16 pontos e 8 rebotes. Você tá acompanhando aí, ó, imagens da festa joseense. Os torcedores que compareceram ao ginásio do São Paulo, duas vitórias, hein? Pra quem não acreditava, ainda pensava, pô, vai ter pelo menos um terceiro jogo pra colocar fogo no parquinho. Nada. O terceiro jogo vai ficar pra outra semi, porque ontem o paulistano ganhou do Franca e agora sim, pra lá, a disputa tá emocionante. Mas pro joseense, ó, deixa que a gente resolve. Pra cá foi tudo de bom, até no final do jogo, o São José conseguiu controlar, porque o São Paulo tava chegando próximo na pontuação, mas teve tranquilidade, saiu tranquilo. E o que mais legal foi isso que você falou da torcida, porque tava lá na Arena do São Paulo ali e só ouvia, é, São José, é, São José. E no fim deu tudo certo, vitória aí, mais que merecida pro nosso time do São José. Nesse embalo dos sorrisos da vitória, vem pra cá, Antônio Carmo, comentar sobre esse jogão. Alô, meus amigos dos Donos da Bola, muito boa tarde, salve, salve, sejam todos bem-vindos. Muito calor por aí, ah, mas não reclama não. É calor, é frio, é chuva, a gente vai se adaptando àquilo que Deus manda, né? Vamos devagar aí, tomando muito líquido, muita água, viu, gente? Devagar aí, pra poder se proteger nesse calorzão aqui do dia 2 de outubro de 2024. Carmo Fédia no ar aqui, dentro dos Donos da Bola, o mais tradicional programa esportivo da TV do Vale do Paraíba, com o Lucas Bezeká, com a Larissa Murad, com o Bernardo, com o Pedrinho que tá de férias, com o Leone que tá conosco, levando pra você a melhor imagem da TV, Bande Vale. Eu falei ontem aqui, hein, que o São José tinha muita chance de ganhar e que eu tava confiante. E isso aconteceu no basquete ontem lá em São Paulo, no ginásio do Morumbi. O São José não tomou conhecimento do São Paulo Futebol Clube e ganhou, o placar foi baixo. Foi um placar apertado, né, 64 pro São José, 58 para o São Paulo. Mérito pro São José, que só tomou 58 pontos. Num jogo em que você toma apenas 58 pontos, normalmente você vai ganhar, você não vai fazer menos que isso. A defesa do São José funcionou muito bem, o time São Paulino sentiu lá, né, o Ricardo Fischer não em boas condições físicas, o principal amador do time, aquela coisa toda, o coelho já tá bem machucado e o técnico Guerrinha continua mais perdendo do que ganhando quando enfrenta o São José. O fato é que o São José está classificado, gente, pra final do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista de Basquete Masculino é o segundo campeonato mais importante do país. Só perde pro NBB, o Novo Basquete Brasil, que reúne os principais times de São Paulo e outros grandes times aí, como o Flamengo, o Vasco, o Minas Tênis, que são times fortes também por esse Brasil afora. Mas o Paulistão de Basquete é sensacional, é um campeonato extremamente disputado. Vejam vocês que na outra semifinal, o Paulistano ganhou de Franca, lá no Pedrocão, o templo do Basquete Brasileiro ontem, ganhou bem, 95, 88, sobrou no jogo. E o time do Demetri Ferraciú, que é muito bom com a molecada. Então o São José agora já está na final, depois de nove anos volta a disputar uma final do Campeonato Paulista. A última vez foi em 2015, quando o time foi campeão, batendo o Mogi na grande decisão. O São José já é pentacampeão paulista, ganhou cinco vezes, vai em busca do sexto título. Aguarda pra amanhã o seu adversário, ou será Franca ou será paulistano. Mas eles que se cuidem, o São José do Regis Marrelli está muito bem e a torcida está confiante, tá bom? Amanhã eu volto, a gente fala mais de esportes aqui nos Donos da Bola. Combinado, Carmo. Só que assim, nem tudo são flores, né? No futsal, o Taubaté cedeu o empate ao Brutus na noite passada, no último minuto de jogo. Marcando um gol ainda na primeira etapa com o Brian, os saubatianos viram os donos da casa empatarem no fim com o goleiro linha. Agora o time do Vale do Paraíba se prepara pra encarar o Barão de Mauá em casa na sexta-feira. A gente sabe que essa é a máxima do futsal, né? Sempre o time que tá perdendo vai com tudo pro goleiro linha. E aí o Taubaté acabou levando a pior num jogo que não estavam assim tão ligados quanto os últimos. E aí, é claro, acabaram cedendo o empate. O time de Limeira que sabia, era uma pedreira enfrentar o Taubaté, mas pra eles é aquele empate com gol de vitória, né, Lucas? Aquele empate com gol de vitória. No último minuto sempre é assim. E você vê que foi um jogo um pouco mais desligado porque o placar é um a um. No futsal geralmente saem muitos gols, mas o Brian fazendo mais um, já tinha feito dois no outro jogo, mais um agora. Também se transformando aí em um dos artilheiros da equipe. É isso. Agora a gente segue falando de Taubaté, a equipe do Futset. Benómeno. Você sabe o que é Futset? A galera que nesse ano vão disputar a Libertadores na Argentina, ao lado dos hermanos. Esse time com toques envolventes e velocidade tem muita qualidade. É a equipe de Futset de Taubaté. E se você não sabe direito como é a modalidade, calma que o professor te explica. O seu site seria uma vares, um amador, e o Futset como se fosse o profissional, né, onde as regras são um pouco diferentes, a intensidade muda um pouco. E pela primeira vez o Taubaté disputará a Libertadores de Futset na Argentina entre os dias 9 e 13 de outubro. A gente vem se preparando bem, né, a expectativa é a melhor possível pra gente conseguir chegar lá na Argentina e, se Deus quiser, almejar chegar numa final aí, se Deus quiser ser campeão. As expectativas são as melhores possíveis, né, tendo em vista que a gente foi bem no campeonato brasileiro ano passado. São jogadores de qualidade que tá na equipe, são jogadores acostumados a jogar, então a gente tá crente que vai fazer uma grande competição. Qualidade não falta por aqui. O time conta com o melhor goleiro do campeonato brasileiro e o artilheiro do paulista. Os caras resolvem. Acho que isso aí só aumenta a minha responsabilidade, né, acho que dá aqui pra frente agora, se eu for mal, acho que as coisas ficam ruins pra mim. Pois é, ano passado fui feliz em ser um artilheiro do campeonato paulista, né, então a minha meta é chegar lá e ajudar o máximo o Taubaté possível com gols e assistências. A Libertadores conta com 24 times de 6 países diferentes. O Taubaté ainda não tem adversário definido, mas existe uma nacionalidade que eles fazem questão de enfrentar. Os argentinos. Nossos irmãos aí são bastante cativeiro, então a gente tem que ir lá preocupado em jogar futebol apenas e não entrar nesse jogo de catimba deles aí, que a gente tem tudo pra fazer uma grande competição. O Brasil e a Argentina tem essa rivalidade já, né, mas quem vir a gente tá se preparando pra chegar lá e enfrentar de igual. E você percebeu que o time aqui é da resenha, né? O professor tem até um penteado diferenciado. É o time da resenha, a galera é divertida, precisa ver no alojamento, aí a galera se diverte. Isso que é o mais importante também, né, a união do grupo. A resenha eu gosto da brincadeira, mas dentro das quatro linhas eu sempre falo, não tenho amizade nas quatro linhas, pra mim o que importa é o trabalho do Taubaté, o trabalho pra cidade. O Taubaté conquistou a vaga na Libertadores após alcançar o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de 2023. Pra competição continental eles estão com os pés no chão, mas se der em brecha os brasileiros sonham alto. É uma competição de alto nível, né, a gente ano passado disputou o Brasileirão também pela primeira vez, e fomos com o pé no chão, trabalhando muito, conseguimos a terceira colocação, conseguimos a vaga pra Libertadores. Sabemos que é o maior campeonato da elite do continente, né, então temos que ir trabalhando forte, estamos trabalhando sério aí desde o começo do ano. Acredito eu que depois do Brasileiro do ano passado, as equipes já estão olhando com outros olhos pra gente, né, não como aquele azarão. E lembra daquele papo de enfrentar os argentinos? O pessoal já está treinado pra encarar os hermanos, afinal, aprenderam direitinho com o Messi. Um pouco caliente pro final. Que miras, bobo. Que miras, bobo. Que miras, bobo. Já estão preparadíssimos pra encarar os argentinos, e olha, o goleiro falou, né, que já estava preparado pra esse duelo, que se for mal a pressão aumenta, enfim, agora o sarrafo tá ainda maior, hein. Na tarde passada foi convocado pra seleção brasileira, então, amigo, na Libertadores vai estar todo mundo de olho no goleirão do Taubaté. Camirão, bobo. Parabéns, Matheus Felipe, pela aplicação aí. E o Taubaté, realmente, muito difícil jogar o Campeonato Brasileiro, que tem Corinthians, tem Guarani, tem os times do Sul, conseguiu chegar em terceiro aí, ainda mais na primeira participação, né. Parabéns e boa sorte lá na Libertadores. Vamos falar um pouquinho agora dos times que são SAFs, e vão estar na Série A2 em 2025? Uma nova tendência que agora parece que chegou pra ficar no Brasil são as chamadas SAFs, as sociedades anônimas do futebol. A grosso modo, elas permitem que os clubes de futebol se transformem em empresas, algo que já é muito presente no Brasileirão, em equipes como Botafogo, Cruzeiro, Vasco, Braga, Bahia, entre outros. Mas se engana quem pensa que isso só acontece nas equipes da elite brasileira. No próximo ano, a Série A2 estará recheada de times geridos pelas SAFs. E quando nós falamos nessas SAFs, existe um aporte financeiro e uma gestão profissionalizada do clube. E a disputa promete ser forte. Dos 16 times que vão participar da A2 em 2025, oito são SAFs. São José, Primavera, Ferroviária, 15 de Piracicaba, Voto Poranguense, Linense, Oeste e Capivariano. Em agosto desse ano, o Linense se tornou a mais nova equipe a aderir ao sistema SAF de gestão. Guilherme Belintani, empresário e ex-presidente do Bahia, adquiriu 85% dos direitos do elefante e prevê o investimento de 27 milhões de reais no clube em seis anos. E caso conquiste o acesso, o aporte pode chegar a 48 milhões. O São José, como você já sabe, é gerido pelo Grupo Oscar. Os resultados vieram rápido, com o acesso à Série A2 e a vaga na Série D, conquistada após o vice na Copa Paulista. Apesar de, em 2024, os objetivos do clube não terem sido alcançados, a esperança é grande para o ano que vem. O planejamento começou cedo, com o executivo de futebol, o Sid Clay Menezes, e o treinador Moacir Júnior, anunciados já em agosto. Tudo isso com o objetivo de acelerar o processo de montagem do elenco. A Ferroviária também é SAF e disputa a Série C do brasileiro, tendo um time base e já se ajustando para a temporada do ano que vem, nas questões de contratos e comissão técnica. Um caso à parte é o Ituano, que apesar de não ser SAF, é gerido há anos por Juninho Paulista e Paulo Silvestre, que construíram uma solidez de gerenciamento que serviu de exemplo para muitos clubes. Além das equipes já citadas, outros clubes da Série A2 começam a se movimentar e estudam uma possível entrada no mundo das SAFs, como Juventus, São Bento e Taubaté. No Burda Central já existem empresas interessadas e que foram apresentadas ao clube, que agora faz aquela consultoria de análise. Uma provável votação final e aprovação do projeto, no entanto, devem ficar para 2025. Para você que acompanha o nosso programa, qual o melhor modelo de gestão? As SAFs realmente chegaram para salvar as equipes endividadas? Na Série A2 do próximo ano, essas perguntas poderão ser respondidas? Já, já começa a Série A2 e aí a gente vai descobrir se essa é mesmo a realidade, o futuro para todos os clubes da segunda divisão. Agora, intervalo, no próximo bloco tem mais os donos da bola, torcedor corintiano, o flamenguista está aflito hoje, né? A2 do próximo ano, Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com cinco horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. A Rádio, que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte, com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandivale.com No portal, você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandivale.com Tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do grupo Band Vale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos, e ao público, cultura, lazer, descontração e sustentabilidade. As emissoras funcionam 24 horas por dia, transmitindo direto de um dos principais shopping centers da região. E além de uma estrutura física toda preparada para produção de televisão e rádios, com tratamento acústico de excelência, possuímos um sistema de áudio com protocolos sobre IP, os mais modernos equipamentos de edição e exibição de sons e imagens, para levar ao nosso telespectador a melhor experiência, somado a um conteúdo com melhoria contínua. Contamos também com uma laje técnica composta por antenas parabólicas de recepção e transmissão de sinais via satélite, grupo gerador de energia de alta potência, além de no-breaks que garantem estabilidade de energia elétrica, com monitoramento 24 horas, através de um moderno sistema de telemetria e controle remoto, item fundamental para que o telespectador tenha disponibilidade ininterrupta do conteúdo dos veículos do grupo Band Vale. Situado no edifício Colinas Green Tower, um prédio construído com os mais rigorosos padrões construtivos e sustentáveis do eixo Rio-São Paulo, está a diretoria executiva com toda a sua... Voltamos com os donos da bola e hoje é hora de falar agora, é hora de falar das semifinais da Copa do Brasil, que vai pegar fogo, meu amigo! Chegou o tão aguardado 2 de outubro. Hoje é noite de semifinais da Copa do Brasil, colocando frente a frente quatro gigantes do futebol brasileiro. De um lado, Vasco e Atlético Mineiro. Do outro, Flamengo e Corinthians. Vai ter emoção para dar e vender. O primeiro jogo acontece às 7h15 da noite na Arena MRV, onde o Atlético vai receber o Vasco da Gama. O galo, forte e vingador, vem de uma eliminatória muito equilibrada frente ao São Paulo. Mas o gol de Rodrigo Bataglia, praticamente no último minuto no Morumbis, garantiu a classificação mineira. Além disso, o craque Hulk parece ter reencontrado o melhor futebol e vem nos cascos para a partida. E você sabe, quando ele está inspirado, é difícil parar. Só que do outro lado, o gigante da colina, o Vasco vem sendo o terror dos Atléticos nessa edição da Copa do Brasil. Nas oitavas, eliminou o Atlético Coeniense, após um empate e uma vitória. Nas quartas, a vítima foi o Atlético Paranaense. E foi um sufoco, onde Léo Jardim brilhou nos pênaltis. Será que o mineiro conseguirá ser o Atlético Carrasco do Vascão? O Cruz Maltino conta com o Pirata Verrete, Felipe Coutinho e Paê para fazer a famosa Barreira vira baile. E às 9h45, o Maracanã vai ser palco do Clássico do Povo, que movimenta mais de 60 milhões de pessoas. São as duas maiores torcidas do país com o mesmo objetivo, chegar à final da Copa do Brasil. E por incrível que pareça, os dois times chegam em baixa. É isso que você ouviu. O Flamengo acaba de ser eliminado da grande obsessão da temporada, a Copa Libertadores da América frente ao Penharol do Uruguai. A dor foi tão, mas tão grande, que nem a vitória na última partida frente ao Atlético Paranaense foi o bastante para manter o treinador Tite no comando, que acabou demitido. Para o lugar dele, Felipe Luiz fará a estreia como técnico de um time profissional. E que estreia, hein? Tá pouco pressionado. Já o Corinthians vive uma bipolaridade na temporada. Enquanto nas Copas está tudo lindo e maravilhoso nas semis da Sula e da Copa do Brasil, no Brasileirão a história é outra. Zona de rebaixamento e derrota no Clássico frente ao São Paulo por 3x1. Só que agora o papo é diferente. E aí, os confrontos já serão encaminhados nos jogos de ida ou tudo vai ser definido na volta, torcedor? Amanhã a gente te conta os resultados desses jogões. Olha, falando ainda de futebol, a gente sabe que a data FIFA é uma dor de cabeça danada para os clubes, porque muitos jogadores se lesionam. E só na primeira data desse ano já tem uma galera fazendo falta nos clubes, inclusive para o Flamengo. A data FIFA é o pesadelo preferido dos atletas ao redor do mundo. Representar a seleção do país de origem é o auge para qualquer atleta profissional. Mas o número de lesões causadas nesse período é alarmante e desesperador para os clubes que têm que arcar com as consequências. Um exemplo recente no futebol brasileiro é do atacante Pedro do Flamengo, que sofreu uma lesão de ligamento no joelho e está fora dos gramados por cerca de oito meses. Por mérito, Pedro foi convocado por Dorival Júnior nas partidas do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Mas, por uma infelicidade, o atleta rompeu o LCA e vai desfalcar não só a camisa verde e amarela como o manto do Flamengo até o ano que vem. Odegar, meio campista do Arsenal da Inglaterra, sofreu uma lesão no tornozelo direito em um duelo da Noruega pela Nations League e vai ficar fora dos gramados por cerca de seis meses. Outra dor de cabeça para o técnico Mikel foi uma baixa no sistema defensivo. Calafiore sentiu a panturrilha em jogo da Itália contra a França. O jogador vai ser reavaliado nos próximos dias. Principal nome da janela de transferências do Barça, Dani Olmo sentiu o joelho direito na primeira rodada da Espanha na UEFA Nations League em jogo contra a Sérvia. O jogador ficou de fora no jogo seguinte frente à Suíça. E, por fim, Militão foi cortado nos jogos da seleção brasileira. O zagueiro iria disputar duas rodadas das eliminatórias da Copa. Ele sofreu uma lesão muscular por sobrecarga na coxa, de acordo com o Real Madrid. Olha, essa data FIFA é sempre uma complicação para os times aí. Vamos para o intervalo rapidinho? Daqui a pouco a gente já volta com mais os Donos da Bola. Em um dos principais mercados do Brasil na região metropolitana do interior do estado de São Paulo está localizado o maior complexo de mídia com três emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país está presente em nossa região. Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com cinco horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM com seu sinal em 102,9 tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. A TV FM A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandivale.com No portal você pode acompanhar a programação da TV Bandivale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandivale.com Tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do grupo Bandivale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos e ao público, cultura, lazer, descontração e sustentabilidade. As emissoras funcionam 24 horas por dia, transmitindo direto de um dos principais shopping centers da região. E além de uma estrutura física toda preparada para produção de televisão e rádios com tratamento acústico de excelência, possuímos um sistema de áudio com protocolos sobre IP, os mais modernos equipamentos de edição e exibição de sons e imagens para levar ao nosso telespectador a melhor experiência, somado a um conteúdo com melhoria contínua. Contamos também com uma laje técnica composta por antenas parabólicas de recepção e transmissão de sinais via satélite, grupo gerador de energia de alta potência, além de no-breaks que garantem estabilidade de energia elétrica com monitoramento 24 horas através de um moderno sistema de telemetria e controle remoto, item fundamental para que o telespectador tenha disponibilidade ininterrupta do conteúdo dos veículos do grupo Bandivale. Situado no edifício Colinas Green Tower, um prédio construído com os mais rigorosos patrocinadores. De volta com os anos da bola, olha, para quem está acompanhando, hoje, semifinal da Copa do Mundo de futsal, por enquanto, 0x0 entre Brasil e Ucrânia. Pegando esse gancho, a gente vem para a nossa região falar sobre o Pinda, que ainda disputa a Liga Paulista e está nas quartas do Campeonato Paulista. Então, bora conferir com a torcida o que é que eles estão achando dessa temporada? Iluminados. Uma temporada dourada para o elenco do Pinda Futsal. Até aqui, ouro na Copa da LPF, ouro nos regionais e um início avassalador na Liga Paulista com direito a goleada no Clássico Regional. Mas e aí, torcedor? Bora rever os bons momentos do time? Cara, jogo mais memorável que eu acho que não só para mim, mas para a boa parte da nossa torcida aqui foi a semifinal da Copa da Liga Paulista contra o Barão de Mauá. Aquele jogo, você está maluco. Saímos na frente, tomamos um empate, tomamos uma virada e no finalzinho o nosso capita, Monstro Gabiru, empatou, virou, levou nós para a final. Foi a final da Liga Paulista ano passado, quando o Pinda saiu a gols campeã. A casa estava cheia e foi muito emocionante. Uma vitória, uma disputa de pênalti e foi espetacular. O jogo mais inesquecível para mim foi a final contra o Dracena, que foi a primeira vez que eu pude ver o Pinda ser campeão aqui dentro de casa. Particularmente, eu gosto de ganhar mais de São José. A minha rixa, eu já fui atleta também, já disputei jogos regionais, então eu tenho uma rixa grande com São José. porque São José é bem forte, eles têm uma base muito boa, o time principal deles também disputa a Liga Nacional. Os dois times a gente tem meio que engasgado aí. Esse ano, eu acho que seria mais importante para a gente ganhar uma de São José. Perdemos duas para eles. O Taubaté, a gente devolveu a derrota para eles pela Copa. Perdemos na Copa lá e aqui aplicamos um 8x3 inesquecível também. O Taubaté é o mais próximo aqui, então a gente teve, acho que depois da última goleada, acho que até aflorou um pouco mais essa rivalidade, então para a gente foi bem especial essa vitória. Cara, é impressionante, porque todas as vezes que eles vieram aqui, a gente não conseguiu sair com a vitória e era um adversário indigesto ali, mas acho que foi na força do ódio, na raça. Tem uma rivalidade muito grande o Pino e o Taubaté, né? O time de Pino esse ano, apesar que o ano passado foi campeão da Liga, mas esse ano reforçou bem, né? E aquele sangue no olho faz diferença, né? Cara, se tirou alguma coisa estava engasgada, acho que tirou tudo que estava, porque no jogo lá a gente jogou bem pra caramba, saímos com a derrota por um gol de diferença. Aí aqui, todo mundo naquela, foi o primeiro jogo, se eu não me engano, em casa pela Liga, quando pegamos o Taubaté e falamos, puta, vai dar um jogo aí, tomara que a gente ganhe, nós torcedores estávamos imaginando aí que seria 1x0, 2x1, 8x3, falar pra você, foi pra tirar o peso que estava há anos já, que nem você falou, primeira vitória em cima do Taubaté e veio, graças a Deus, com um placar bem elástico, né? Pra gente, foi dolorido sim, esse 8x1 lá, sabíamos e sabemos que jogar lá é difícil. Foi um placar atípico ali, eu acho que eu até vi na entrevista, o Torão falou que é um número meio perigoso, a gente ganhou de 8, depois perdeu de 8, mas foi um, talvez algo, não tem muita explicação ali, de jogo mesmo. Derrota pro Corinthians doeu bastante, mas o time tem condições de reverter isso aí e hoje vai ser diferente, mas ganhar Taubaté também é muito bom, né? A torcida do Dragões, a torcida do Dragões incentiva bastante, o pessoal é bem animado, isso é muito importante pro time. Ah, essa torcida, né? É, o sexto jogador, que nem eles sempre falam, é a torcida, não tem como. É, nós, a Dragões do Vale, junto com os Loucos de Pinda também que abraçou a causa, junto com o pessoal que também vem pra cá e gosta do futsal, gosta do Pinda, eu acho que é a torcida e, querendo ou não, dá um ambiente diferente, né? Ah, não pode faltar um gol do Cleitinho, né? Sempre tem que ter o dele aí, acho que hoje ele vai marcar mais um pra gente aí. É o seu jogador preferido, Cleitinho? Sim, é o jogador preferido meu, meu filho, ele gosta muito do Lucão, ele sempre entra com o Lucão, então, torcer pros dois fazerem gols aí hoje. Só uma denda aqui, Lara, e o Cleitinho é o preferido também do Pedro, tá? Do nosso repórter. Cleitinho é unanimidade, joga muito, um abraço pra você, Cleitinho, inclusive, recentemente, virou papai, agora sim, tá lá, tranquilão, tudo que ganha no Pinda é pra levar pra casa, muito leite, muita fralda, um beijo pra todos vocês, pra esposa também do Cleitinho, agora curtindo essa nova fase fora de quadra. Fernanda Belo, muito boa tarde pra você, ótimo jornal, amanhã a gente se encontra. Flamengo! Ó, olha, até amanhã. Tchau!